Oi gente, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu tô aqui com a Marina, gente. E a gente tá aqui no Mercado São José de Recife. Vamos achar o Mercado da Marina. Então vamos embora com a gente nesse vlog. Vamos embora, Marina. Pois é, gente. Faz um bom tempo que eu não venho aqui no Mercado São José. E olha que eu moro aqui, né? Mas já faz um bom tempo que eu não venho aqui no Mercado mesmo. Eu passo aos arredores. Vou na lojinha ali, na lojinha aqui. Mas eu nunca mais tinha vindo aqui mesmo no Mercado. Estamos aqui. Marina tá ali arrasando nos cordéis. Que ela é professora. Ela trabalha com esses fuins, né? A mãe dela também trabalha. A mãe dela é professora. Bem de prestação. Eles trabalham isso em sala de aula. Ela é professora de literatura. Ela é professora de português. Ela é professora de português. Vai passar. E aqui, vlogando, o povo passa ali pra minha cara dizendo que eu tô doido. Mas é isso mesmo. E ela tá comprando ali, escolhendo as literaturas do cordéis. E, né? Espero que vocês gostem de passar esses momentos conosco. Obrigado. Gosto de portar esses momentos conosco aqui. E a mãe me elogiando e conheço. Então é isso. E aí, gente. A mãe não vai acreditar, né? 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 A mãe também chegou. Chegamos, as meninas. As meninas chegaram aqui também no mercado para nos acompanhar nessa tarde, né? De que? Estamos aqui. Como? Eu sou turistão. Eu sou turista da minha própria cidade. Mas fazia anos quando eu vim aqui, não acredita? Fazia anos quando eu vim aqui na minha cidade. Eu vim aqui pra comprar camarão somente. Camarão. É ali na no Fedor, né? Na parte Fedorenta. Vai no Fedorenta. É ali que é merda. E se vai... Eu acho que eu puxar a sua cidade. Tchau, Tchau. Marina veio para Recife e não trouxe escova, olha aqui quanto peixe Marina, peixe de madeira, eu vou que não errei esse cabelo, teu cabelo fica bem brilhante, peões e coisas É o absurdo da minha vida, eu vim encontrar o cabeleireiro, esqueça escova Gente, a gente já andou tanto, ia esquecer, você imagina que tava vlogando Verdade, a gente esqueceu Esqueci que tava fazendo vlog, eu já botei Marina pra andar tanto A gente tava lá no Mercado de São José, que lindo gente A gente tá aqui na Ponte Norris de Minasal em Recife A gente tá aqui na Ponte do Patricius, ali é a torre gêmea e tal E a gente tá aqui na Ponte Norris de Minasal em Recife Aí a gente vai agora ali pro Ponte Norris de Minasal em Recife A gente tava esquecendo de vlogar e andando, 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 andando Esquecemos, aí eu lembrei que eu tô vlogando Eu tô muito, não foi Marina Já fez comprinha Compramos, maquiagem, um monte de coisa E vou passando E eu lembro pra nossa cara De cabelo batendo na cara Uma boca cheia de cabelo, mas é isso Vou chegar lá dentro e eu gravo mais, tá? Ah, gente, a gente tava muito, né? Bem Patricias ali, né? Eu e Marina Marina fazendo post, nós ali em Pernambuco Quando a gente veio Toma chuva Gente, foi muito difícil Vou pra aqui, muito rápido Começam as gotinhas assim, depois E a gente correndo Ai, cara, a gente tá me malhando Só a graça A gente tomamos de um pão, hein? Gente, é mesmo altos barcos, tá? Pode ter sentido Muitas cenas Ai, vai subir agora pra comer alguma coisa Que a gente tá de fome Estamos cansados Andamos o dia inteiro Estamos com fome Estamos com a tapioca Nascido camarão Nossa, gente Assim, foi... Recife é um lugar incrível Vale toda a pena Assim, não... O feriado foi muito curto Quatro dias, muito curto pra você conhecer o Recife É maravilhoso, incrível Vale a pena voltar, né? Assim, se Deus permitir eu volto Com o tempo, né Mari? Longe É porque, oxe, né? Aí o Mari já tava cansado Aí vamos parar Fizer o quê? Dá falta daquela puta pra gente atravessar Aí a gente vai lá pro outro lado A gente nem foi no Marco Zero ainda No Marco Zero é aqui perto A gente aqui no Marco Zero Tem que andar mais, né? Tá tarde já também, né? Tudo um processo E a gente tá aqui quase mal de fome Quase mal de fome mesmo E aí? Gente, chegaram nas tapioca Chegaram nas tapioquinhas Mari também com chá gelado Vamos comer Acho que a gente tá quase desmaiando, né Mari? Acho que tá quase desmaiando de fome Então, amores Vou finalizar o vlog por aqui Acabei de chegar em casa A Marina já foi pro hotel O celular de Marina descarregou Mas enfim Conseguimos chamar o Uber Marina conseguiu E sim caminhar pro hotel E é isso, amores Eu vou ficando por aqui Vou agora descansar Tomar um banho São oito e... Oito e... São oito e vinte e cinco Eu vou tomar um banho Vou descansar o meu cérebro E obrigado, gente Obrigado por estar com a gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostam de vídeo assim Deixa aqui nos comentários Tá chegando aí agora Não perde tempo Se inscreve aqui no canal Porque esse canal Ele é muito bacana Será um prazer enorme ter você aqui pertinho de mim Fazendo parte da família Diamond Quer ficar mais pertinho de mim? Quer me acompanhar meio que em tempo real? Me segue no meu Instagram Arroba Denison Diamond E é isso, amores Um beijo no coração de todos Fiquem com Deus Tchau Até o próximo vídeo Tchau